Fala, Fogo, Fala, 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 Fogo, Fogo Caliente, 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 caliente Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é mesmo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o invente e o teu carro é o extintor Música Te levar ao céu, vou te caducar e fazer o Odoel Odoel, 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 odoel E a legisla do meu saco E o tempo do meu saco E eu gosto de se juntar Tadda, tadda, tadda Tadda, 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 tadda Tadda, tadda Tadda, 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 t É a novidade que eu tenho encogado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, 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 tado Tado, 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 t Sous-titrage ST' 501 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Maybe someone don't like me, but because then maybe I'm too real. In my mind, I'm always the best. I don't care what people are thinking, what they say. In my mind, not just this year, but always, I'm always the best. I don't care what people are thinking, what they say. I don't care what people are thinking, what they say. I don't care what people are thinking, what they say. I don't care what people are thinking, what they say. O que é isso? 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 O que é isso?